Eu não fiz mal a ninguém Quero desabafar, arrancar a dor que tenho no meu peito Ai no meu peito Minha vida é mesmo assim e ninguém já quer saber Mas se fui eu que errei, só queria perceber Se na vida quem errou não tem mais o perdão nem o amor de ninguém Ai se fiz mal a alguém Não me podes condenar porque ninguém é perfeito Já não há razão para ser infeliz mais deste jeito Eu só quero apagar a tristeza que há em mim e pôr um fim Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Não me podes condenar porque ninguém é perfeito Já não há razão para ser infeliz mais deste jeito Eu só quero apagar a tristeza que há em mim e pôr um fim Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Ele, 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 Ele Lelele, 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 lelelele